Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. Sábado por aqui, gente, estou aqui na loja e vou terminar aquele short lá, aquele abençoado lá que não ficou muito legal, mas eu vou terminar porque se desmanchar é pior, né? Vou terminar ele, ele vai ficar um tamanho P, mesmo gastando muito mais do que um tamanho M, ele vai ficar um tamanho P, mas eu não vou desmanchar não, porque se desmanchar é mais complicado. Aí eu vou mostrar pra vocês agora como é que ele tá, falta pouca coisa pra poder finalizar, aí eu vou finalizar ele aqui rapidinho, colocar ali no... pior que não tem nem cabide pra colocar, aí eu vou ver o que é que eu vou fazer com ele, preciso comprar mais cabides. E aí, gente, eu vou colocar ele ali, acho que eu vou trocar, acho que tem um negócio de mesa ali num cabide pra esse cabide de tapete, vou trocar o caminho de mesa, colocar num cabide desse daqui de pano de prato, ó, e colocar o short no outro cabide do caminho de mesa. Vai dar certo. E é isso, gente, deixa eu virar e mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, falta pouquinha coisa, tá vendo? Aqui eu vou colocar só uma carreirinha de verde, né, ó, aqui falta três carreiras desse roxinho e depois a carreirinha de verde, né, e o cordãozinho que falta também, gente, ó, colocar, tá bom? Aí eu vou terminar ele aqui, depois desse eu vou pegar um outro, né, quero fazer aí pelo menos mais cinco shortinhos e eu preciso tá fazendo um tamanho grande também, né, com o GG que o pessoal tá procurando também. Ó, ele ficou bonito, gente, mas gastou muito, né, gastou muito material e passei o dia todinho pra fazer esse short, então nem terminei. Então não compensa muito não, gente, tá? Aí no caso teria que ter uma linha mais fina mesmo, porque com a linha mais fina, aí ele já fica mais fechadinho e não dá esse problema, né, de tá gastando mais linha pra poder tá fazendo, tá bom? E é isso, deixa eu adiantar ele aqui, terminar, daqui a pouco eu venho atualizando vocês o que eu consegui fazer hoje, né, que hoje só fica até uma hora aqui na loja. Olha só, gente, os caminhos de mesa aqui, ó, tá em cabide de tapete, tá vendo? Aí eu tô precisando aqui de quê? De três cabides, né? Então já vou eliminar mais três cabides aqui, ó, que eu vou trocar eles, um pra colocar o short e dois pra colocar os tapetes que tão ali, é, preso no mesmo cabide. Aí eu vou tirar três daqui, trocar os cabides, ou aqui ou aqui, ó, esses aqui também estão, ó, no cabide menorzinho, tá vendo? Eu acho que eu vou trocar desse daqui, trocar três desse aqui, pra poder aproveitar os cabides. Aí já vai ficar sem cabide pra colocar os próximos panos de prato. Prontinho, gente, três cabides liberado, um, ai, quase derrubou o celular, um vai ser pra aquele short ali, e dois vai ser pros tapetinhos que estão ali, presos no mesmo cabide aqui, que fica ruim, ó. Um é esse lilás, e o outro é esse rosa aqui. Prontinho, gente, cada um no seu cabide, ó. Uau, eu gosto de colocar assim, separado, que eu não vendo o parzinho, é difícil vender o parzinho, eu também não gosto. Ó, só sobrou dois cabides, e esse aqui eu vi que tava até quebrado, ó, vai ser um durex aqui nele, só ficou dois cabides. Segunda-feira eu vou trazer pano de prato, e aí eu vou precisar de cabides, né? Quero deixar tudo bem cheinho. Vou precisar de mais cabides pra poder tá colocando. Vou deixar essa daqui aqui. Olha só, gente, terminei o short. Ficou muito pequenininho, gente, bem menor do que um short P. Vou pegar um short P ali, amarelo, vou mostrar pra vocês, ó. Olha, né, assim, ele tá bem menor, e ele é um tamanho M, e ainda eu coloquei uma carreirinha a mais em cada lado. Ou seja, uma, duas, no caso, quatro, né? Acaba sendo quatro carreiras a mais, assim, duas em cada lado, pra poder aumentar, e acabou ficando bem menor, gente, né? Como eu falei pra vocês, eu fui diminuir a agulha pra poder fechar mais, porque o pessoal tava querendo um short mais fechadinho, e acabou dando esse problema, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso, gente, ficou certinho um tamanho P, ó. Olha só, gente, certinho um tamanho P. Olha aqui, olha o outro lado. Esse tamanho P aqui, eu fiz ele com 14 carreiras. Ó, 14, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Tá vendo? Que aqui emenda aqui, quatorze. E esse aqui, que era um tamanho M, né? Eu fiz ele com 17, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. E ficou o mesmo tamanho do tamanho P. Era pra ser um M, um tamanho maior, né? Que eu já coloquei ele com 17, ficar um tamanho maior. E deu esse problema. Olha só. Certinho aqui, ó. Tamanho P. Gastei muito mais material, gastei muito mais tempo. Enfim, né, gente? Fazer o quê? Última experiência. Agora deixa eu pendurar lá, né? Naquele cabide que eu tirei do caminho de mesa, ó. Olha só, gente. Separei aqui algumas cores que eu tenho, né? Ó. Eu tô pensando em fazer uma combinação desse roxinho, né? Que é o roxo cítrico. Com o Jade, tá? Fazer outro shortinho. Separei aqui o amarelo ouro com esse aqui, que é o castanho, né? Castanha. Tá focando, gente. Aí eu quero fazer um vermelho com branco e outro todo branco, porque eu já tenho um todo vermelho ali. Pensei de fazer um nesses dois tons de verde, ó. E outro nesse tom de laranja com verde, tá? Aí eu vou começar uma produção aqui de um, dois, três. Aí no caso quatro, que eu quero fazer um todo branco. Cinco, seis shorts, tá? Que é pra interar ali no total de 15 shorts ali. E aí depois que eu terminar o short, gente, eu venho pras saias e pros cropped, tá? Mas por enquanto eu vou focar numa produção de uma coisa só. Aí aqui, gente, eu tenho mais umas sobrinhas, ó. Mas é bem pouquinho. Aí depois que eu terminar... Aqui é tudo que eu tenho de fio aberto, de fio charme aberto, tá? Esses. E esses daqui. Depois que eu terminar essa produção aqui, aí o que sobra desses daqui é... Agora eu faço uns coloridinhos com aqueles ali. Ou então eu faço a parte dos cropped, né? Coloridinho. Pra poder combinar com essa produção daqui, tá bom? Mas por enquanto, eu acho que eu vou pegar no branco, tá? Vou fazer o todo branco. E aí depois eu venho... Vou até tirar a foto aqui das cores que eu vou fazer as combinações. Que é pra não esquecer depois, tá? Aí depois eu venho mostrando pra vocês aqui. Olha só, gente. Fim do expediente por aqui. Vim mostrar pra vocês aqui, ó. Dei logo o início aqui na produção. Pra semana que vem já tá adiantado, ó. Fiz aqui as duas bases do laranja. Ó. Do que eu vou fazer no laranja com verde neon, né? Aí fiz logo a base do amarelo. Ó. Eu nem lembro quais são as cores que eu vou usar. Mas eu tirei foto ali das combinações que eu fiz. O branco. Esse aqui é com vermelho. E tem um que vai ser todo no branco também. Que eu vou fazer depois. Aí fiz logo, ó. Os dois lados. Fiz um aqui no verde jade, ó. Tá vendo? Tem uns que tá arrematados. Tem uns que não, gente. Porque eu fui adiantando. Olha só, gente. Fiz esse aqui no verde bandeirão. Olha só. Aí fiz aqui no total de cinco. Mas eu tenho um que vai ser todo no branco, tá bom? E é isso, gente. E é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Essa foi a minha produção de sábado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau. Tchau.